Eu sou arqueóloga do Museu Paranaense, em Curitiba, Paraná, e professora do programa de pós-graduação em Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal do Paraná. Eu participei do podcast Hora Americana, com muita honra, e gostaria de dar duas dicas para vocês em relação à temática que abordamos. Primeiro, o filme The Mission, de 1986, que trata desse momento histórico, que é a entrada de europeus no território sul-americano. E também um filme mais recente, de 2012, que estava A Casa de Pedra, do Vicinho Carelli e de vários cineastas guaranis, a Patrícia Ferreira, o Ariel Ortega e outros colaboradores, e trata de como todo esse imaginário de um momento do passado histórico pode ser ressignificado pelas populações indígenas atuais que vivem naquela região. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto